Olá pessoal, tudo bem? Estou bem, graças a Deus. Espero também que vocês estejam todas bem. Pessoal, vamos fazer um tapete hoje bem facinho, bem simples. A primeira a gente vai fazer um quadro, é bem simples de fazer esse quadro. Vocês vão gostar, viu? Porque é fácil, fácil e vai ficar lindo, viu? Então, vamos lá. Pessoal, nós vamos precisar de dois quadrados desse, vou usar esse bege aqui, ó. Tá treze por três, não vai precisar de dois. E vou usar esse azul aqui, floral. Olha aqui que lindo esse azul floral, gente. Eu vou precisar de dois também, treze por treze. E um doze por doze, desse floral também. Aí, vamos precisar de faixinhas. Ó, desse liso aqui, nós vamos precisar de oito faixinhas. Essas faixinhas aqui, está, gente, vocês sabem que agora eu esquecia, tá? É cinco por, deve ser por doze. Cinco por doze, cada faixinha dessa. Então, nós vamos precisar de oito dessa bege aqui, ó. E vamos precisar de quatro dessa aqui. Também é o mesmo tamanho. Cinco por doze. Aí, a gente já vai começar unindo isso aqui. Vou tirar essa pezinha daqui, essa régua. A gente já vai começar unindo. Vamos chegar a essa... Olha aqui. Ó, nós vamos fazer assim, ó. Vamos unir um vermelho com um beijo. Ficou certinho, gente. Porque, se não, depois falta de um lado, sobra do outro e... Vamos passar uma costura aqui, ó. Ficou certinho. Ficou certinho. Prontinho, olha aqui. Agora, os outros já estão prontos. Nós vamos cortar isso aqui, já vamos levar no pé, vamos passar já. Passar e já vamos montar o quadro. É bem, bem rápido. Olha aqui. Então, vou lá passar e já volto. Prontinho, pessoal. Já passei tudo, tá passadinho, olha aqui. Esses aqui são os das faixinhas. E esse aqui é o com azul. E esse aqui é o com azul. Olha que lindo que ficou com esse azul. Então, vamos fazer a montagem agora. Olha, a montagem é assim. Esse aqui, que é o menor, que é 12 por 12, vai ficar no centro. Chegou. Chegou um pouquinho mais pra cá. Esse vai ficar no centro. Aqui, vai vir um desse aqui, ó. Aqui vem outro. Aqui vem outro. E aqui outro. E agora, esses aqui, ó. O azul, eu vou pôr pra fora. Pode pôr pra... Não, pra dentro. Eu vou pôr pra dentro. Vai ficar mais bonito. Olha aqui, ó. Assim, ó. Encontrando aqui, ó. Fazendo esses aqui. Mas, se você quiser fazer o contrário também, não se põe. Eu falo assim, não. Eu quero pôr o azul pra fora. Olha aqui. E o bege pra dentro. Pra vocês verem como fica. Ficaria assim o quadrado. Olha aqui. Tá vendo? Vou chegar mais pra... Mais pra cá um pouquinho. Não dá pra vocês verem direitinho. Olha aqui. O quadrado ficaria assim, ó. Tá vendo? Mas, eu acho que assim, fica mais ruim. Porque é muito bege. Eu acho que o azul pra dentro fica melhor. Você poderia fazer assim. Você quer pôr o azul pra fora? Aí, você colocaria duas bolinhas e uma branca... E uma bege no centro. Aí, daria certo. Aí, ficaria legal. Aqui. Então, nós vamos montar isso aqui, ó. Bem simples de fazer. Então, vamos fazer o quê? Vamos começar montando faixa por faixa. Então, vamos aqui, ó. mais pra cá. Mais pra cá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Pessoal, prontinho, ó, o quadro, prontinho, agora é só passar, olha aqui, passar e já pôr na base, olha como ficou bonito, e aí a gente já vai pôr as faixas, pra terminar esse tapete, então vamos lá. Pessoal, prontinho, colocado na base, essa base tá com 75 por 46, não é um tapete muito grande, mas um tapete bom. Olha aqui, eu alfinetei o meio, porque eu vou dobrar aqui, ó, e vou passar uma costura, vocês têm que passar uma costura aqui do lado que vocês fechou, do lado que pregou as faixas. Isso aqui é se você quiser, às vezes você quer passar a sua costura por cima, também dá, eu não gosto de costura rebatida, né, então prefiro pregar por baixo. Olha aqui, eu preguei desse lado, agora eu vou virar e vou pregar esse lado também. Se quiser pregar só um lado também dá. Eu vou pregar os dois lados, porque ele é um quadro grande, tá? Aí, prontinho. Agora a gente vira aqui, ó, e coloca esses alfinetes aqui, ó, nos cantinhos aqui, ó, pra ficar os biquinhos certinho. Vem, ó, assim, agora a gente já vai começar a pôr as faixas. Ó, eu vou começar por esse poá vermelho. Mas eu poderia começar pelo azul aqui também, olha aqui, ó. Vem, ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Eu poderia começar por esse azul também, que fica muito bonito, olha aqui. E esse poá aqui, tanto faz, olha aqui. Todos ficam bonitos. Tá vendo? Mas eu vou começar pelo poázinho. Eu acho que vai ficar mais bonito o poá. Eu acho que vai ficar mais bonito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Pessoal, olha que lindo que ficou. Acabei de pregar todas as faixas. Olha como ficou lindo. Agora nós vamos fazer o acabamento no azul. Aí eu vou fazer o acabamento aqui agora e mostro pra vocês. Porque eu já tenho vários vídeos fazendo acabamento, viu, gente? Então eu vou fazer aqui, eu vou virar aqui do avesso. E vou fazer o acabamento e já mostro pra vocês. Pessoal, tapete finalizado. Olha só. Olha como ficou lindo, gente. Olha só isso. Ficou maravilhoso, gente. Ficou bonito demais. Olha que diferente, olha. O avesso. Olha só. Aí, ó, nós passamos costura do centro pra pregar o quadro. É aquilo que eu falei. Se você quer pregar seu quadro aqui, você passa costura por cima. Eu não gosto de costura rebatida. Eu prefiro assim. Ficou mais bonita. Mas aí fica a gosto de cada um, viu? Mas ficou lindo. Ficou diferente. Ficou bonito, gente. Um pouco claro, mas pra quem gosta tapete claro, ficou bonito. Então é isso aí, gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, pode deixar um super joinha pra mim. Pode se inscrever no meu canal. Pode compartilhar com seus amigos. Nas suas redes sociais. Pessoal, então, deixo aqui um grande abração a todos vocês. Que nosso jová aqui abençoe a todos. Dê muita saúde, muita prosperidade. E até o próximo vídeo.